Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E nesse vídeo eu quero falar sobre se vale a pena você ler a bula que vem dos remédios, o bulário, ou não vale a pena ler a bula. É um vídeo bem curto, eu estou aqui no Bloco Cirúrgico, acabando a nossa quarta cirurgia do dia, e como eu fui falar com um familiar e ele me questionou uma coisa sobre a bula, eu entendi que esse intervalinho entre uma cirurgia e outra, valeria a pena eu vir aqui passar essa grande dica da minha opinião para vocês. Tem muitas pessoas que adoram ler bula, alguns defendem a leitura da bula, outros não defendem, muitas pessoas citam que a bula é apenas para a defesa do laboratório, porque tem coisas que são iguais, são quase todas as bulas, tem algumas bulas, inclusive uma bula de um achante muito famoso, que diz como efeito colateral que ele pode trancar o intestino, ou seja, é uma coisa incongruente, é uma coisa paradoxal, então eu não estou querendo entrar no mérito, se a bula é algo que é sério, se a bula não é algo sério, eu não quero entrar nesse mérito, mesmo eu tendo uma opinião pessoal, doutor Fernando Lemos, sobre o que vale a pena ler bula em relação à seriedade, eu não quero expressar essa minha opinião aqui, mas eu quero dar uma opinião para vocês muito clara, consulte sempre com o especialista, porque o especialista sabe o que está lhe prescrevendo, sabe qual é a interação medicamentosa que pode acontecer entre os remédios que você tome, o remédio que ele está tomando, e se você tiver algum efeito colateral, comunique à secretária do teu especialista, ou comunique à ele que ele vai te dizer, é do remédio ou não é? Tenha confiança no seu especialista, porque se você ficar lendo aquele bulário, você vai acabar com muitos pacientes, já viu até um jargão, se ler bula você não toma remédio, então na verdade a principal coisa é confia no teu médico, às vezes chega os pacientes para mim, geralmente pacientes novos, os pacientes mais antigos meus já me conhecem, já tem uma relação de muita afinidade comigo, minha relação médico-paciente é muito boa com meus pacientes, eu digo que eu trato meus pacientes como se fossem meus familiares, no sentido de que eu estou tratando eles como se fosse tratar um familiar, então quando algum paciente chega e me diz para mim assim, doutor, eu li a bula do remédio que o senhor me deu e entendi que isso que eu estou sentindo é por causa do que está escrito aqui, sabe o que eu falo? No início alguns entendem que talvez eu fiquei brabo ou chateado, eu digo não, eu digo se você não está confiando em mim, se você não tomou o remédio por causa do que está escrito, você não está confiando em mim, procura outro especialista, vai num que você vai tomar o remédio, que você vai confiar, a pessoa até fica surpresa na hora, mas não fala no mal, porque eu acho que você tem que confiar no teu médico, não é que você não possa ler a bula, pode até depois questionar, perguntar alguma coisa, ligar isso aqui, mas não fique lendo bula, porque a bula é algo solto, é que nem eu querer ler um manual de mecânica, eu vou tirar várias conclusões de algo que eu não tenho conhecimento, então eu vou acabar, talvez se eu quiser fazer algo, eu vou acabar fazendo coisas erradas, porque eu não tenho conhecimento de mecânica, se eu for ler alguma coisa em relação a parte de embelezamento de cabelos de pele de mulheres, eu vou ler coisas soltas, eu não tenho conhecimento nenhum, como é que faz essas famosas de vocês, alisamento e progressivo, isso e aquilo, eu tenho esposa, então eu sei que estão sempre envolvidos com isso, mas eu não sei, então confia no teu especialista, se ele deu para você tomar medicação, use a medicação, alguma dúvida você pergunte para ele, mas não fique primeiro lendo o bulario, porque se ele está te dando medicação, é para o teu bem, é para melhorar os teus sintomas e para você poder viver mais e melhor, ok? Esta é a minha opinião, doutor Fernando Lemos, e até o próximo vídeo.